Fala, manda um recado pra Mel Maia Fala, eu sou a Mel Maia Que um dia eu tava no job e ela saiu Um, dois, três Ela tava lá, eu cheguei Em dois minutos ela saiu Você ia tirar uma foto com ela? Ela fotografou, ó Fala pra ela que eu amo ela Mel Maia, eu te amo Vem pra São Paulo, por favor Obrigada, viu? Obrigada, gente Deus te abençoe, tudo de bom De bom, fechou Posta nas stories, você tá sumido Eu tô, é porque as pessoas Tão me criticando muito, tô dando uma sumida Ah, mano